Se nós que somos eleitos pelo povo não somos bem-vindos em uma festa do povo, é porque nós estamos errados. Não é o povo. Nós temos que refletir. Na época das diretas, em que ser senador como o senador Simão foi lutando contra a ditadura, qualquer político que fosse a uma manifestação pelas diretas era carregado nos braços do povo. Era tratado como herói. Hoje, eu não vou dizer que somos tratados como bandidos, mas somos tratados com desconfiança. Algo está errado quando políticos, que deveria ser sinônimo de líderes, eleitos, algo está errado quando eles são tratados com desconfiança nas manifestações contra a corrupção, que tem o mesmo nível do contra-ditadura, tem o mesmo nível do contra-censura, tem o mesmo nível do contra-eleição indireta. O mesmo sentido, o mesmo sentido contra a corrupção é contra a ditadura, é contra a tortura, é o mesmo nível do ponto de vista de projeto humanista, humanitário e de futuro da nação. Algo está errado e nós precisamos pensar onde é que nós estamos errando. Ao mesmo tempo, faz parte dessa pergunta uma a outra. Se hoje muitos de nós têm vergonha do cargo, e se muitos de nós que têm vergonha do cargo não é bem-vindo no meio do povo, eu me pergunto, vale a pena? Vale a pena o exercício da política do ponto de vista da militância parlamentar, no executivo, eletiva? Porque aqueles jovens estavam fazendo política também. Eles pensam que não, mas é outra política. A gente tem que se perguntar, vale a pena? Será que o lugar certo de estarmos, aqueles que querem lutar por um Brasil melhor, será que o lugar certo é aqui? Não estou respondendo que a resposta é não, nem estou dizendo que a resposta é sim. Eu estou me perguntando, mas é uma pergunta íntima do meu coração. Não é uma pergunta retórica para ajudar a refletir sobre um assunto. Não, eu pergunto, vale a pena? Vale a pena tudo isso? Quem quer lutar pelo povo, não ser bem-vindo no povo? E hoje nós não somos, e eles têm razão em não ser bem-vindo.